Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh Adivinha quem acortou? Hã? Hã? Ario aziu, game play na área de novo Tô brincando Não é sorriso? Ele tá todo cagado ó Tá porra Ixi Viaja Luz Estamos no Rio de Janeiro Mas hoje a gente tem uma Nossa agora eu fiquei totalmente preto Que que tá acontecendo? Eu tô em processo de negação Mas hoje eu tenho uma missão muito importante Que eu acho que vocês irão gostar Envolve mulheres Não, nada a ver com Fifa Strip Ainda Hoje vamos acordar uma menina forte Guerreira, expressiva, gostosa Minha amiga, viu? Amiga Nayara Ratakass Senhora Nayara Ratakass Coisa linda da mamãe A rainha das rainhas dos blogueiros Dorme até... O que é isso? Você dorme com uma camisa em cima? Por causa do meu nariz Conte-nos para a gente Eu tenho muita curiosidade Eu tô horrorosa, Arun Mas exatamente por isso Eu gostaria, eu queria muito saber Eu sou blogueira, Arun Eu queria muito saber como uma blogueira acorda Não, Arun Você vai queimar a vibração da internet Arun, você fala assim Você tá resfriado Mas o ar-condicionado tá orando, né? Tá, claro Uma blogueira acorda Dona Nayara Ratakass E ainda... Você acredita que essa porra dessa câmera é tão boa? Você viu? Olha só Ai, Arun, para comigo Tô horrorosa Ai, essas blogueiras são muito complicadas É sério aqui o nebulizador aqui do lado Como funciona isso aqui? É pra botar aquele negócio O botete eu boto naquele dia Tá Sai, cachorro Eu sei Ela já destruiu lá embaixo Meu tio, já acordaram? Já Que coisa? Tequila louca Nossa senhora Cacete Você não pode falar isso Você é blogueira De novo estamos aqui De novo De novo no aeroporto De novo Por que de novo? Dessa vez Vou voltar pra casa De novo Mas vou voltar pra casa Pra depois voltar pra São Paulo De novo Onde que eu embarco dessa desgraça aqui? Deve ser pra cá Essa vocês vão gostar Na maioria das vezes Quando eu vou pra São Paulo Eu... Eu gravo um quadro específico Eu vou deixar vocês tentarem descobrir Aqui na descrição Se você acompanha o primeiro canal Você sabe qual é Voltei E já tô em Londrina Sumi É isso que aconteceu Da minha estadia Do Rio de Janeiro pra cá Por que? Nossa Eu tô ficando muito cansado Por causa Eu já falei pra vocês Que eu tenho hipotiroidismo Mas eu tô ficando muito cansado Por causa da minha doença Sério E aí Eu cheguei em Londrina Apaguei Só acordei no dia seguinte Que isso? Oxi Tá tendo coisa ali Pera aí Deixa eu voltar pra cá Eu voltei pra Londrina E eu sei que vocês estão Com saudade de uma pessoa Aqui, não é? Cadê ele? Onde que tá ele? Hã? Não tá aqui? Você tá ligado Mas você tá ligado Que é só Só chamar que ele vem Ó, ó, ó Ó ele lá vindo Ó quem lá vem Ó lá, ó lá Ih, fudeu E aí? Como é que você tá? Tem regaço O Tusk O Tusk ele tá um pouquinho Mais mansinho É, mansinho galera Sabe por quê? Vem cá, bebê Primeiro porque tá calor E ele tá E eu por favor Falando nisso Nossa, pera aí Tusk Eu preciso de uma ajuda Com vocês Olha só a parte Olha só a parte lateral Do Tusk O pelo dele Tá vendo que tá meio falhado? Eu não Eu não Não sei se vocês conseguem perceber Mas tá meio que Não, não, não Tá meio que Parece que ele entrou numa briga Tusk Agora não E tá meio que Comido pelo dele Enfim, eu precisava saber de vocês Se vocês souberem disso Ah, e eu fiz o cabelo também Eu precisava saber de vocês Se vocês sabem disso O que que pode ser isso? Porque eu tô um pouco Preocupado Óbvio O pessoal de casa fala que é por causa do calor Realmente tá muito calor pra ele Então, nossa senhora Deve tá um inferno Tanto é que A piscina Tá pronta pra ser usada E como quase ninguém entra nessa piscina Eu acho que eu vou entrar com ele hoje Mas isso vai ser pra um próximo vídeo Mas eu tô pensando Que deve ser algum fungo Alguma coisinha assim Pra tá caindo pelo dele Muito, muito rápido E eu tô ficando com muito medo Isso aí Por favor Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Isso aí Tipo assim Não é Zoação nem nada É porque Eu gosto muito desse cachorro Então eu não quero Perder esse filho de uma puta ainda Embora ele só zoa comigo, né Vem cá Eu não sei se vocês sabem Mas o canal ele tem uma caixa postal Eu sou muito curioso Nas coisas que vocês mandam pra mim E dessa vez Vocês mandaram uns negócios Cabuloso Eu te falei que eu tenho a caixa postal Vocês manjam disso Só que ela é distribuída Em vários setores aqui de Londrina Então eu Tem setor que por exemplo Eu ainda não fui pegar Então calma Calma Eu ainda vou pegar Sua cartinha Eu tenho medo De um dia Vocês mandarem Sei lá Uma bosta Dentro de uma caixa Pra mim Porque Eu já vi muita gente Fazendo isso Com ídolo Essas coisas Se bem que agora Que eu falei É capaz de algum retardado Que tá assistindo esse vídeo Mandar uma bosta pra mim Então pelo amor de Deus Não manda isso Sério Eu tenho medo Das coisas que vocês mandam pra mim De verdade Caramba Mano Vocês acham que não Mas as cartinhas de vocês Aqui são muito fodas Melhor autoestima Na hora da pessoa Mas Temos mais coisas Agora a guardar Aqui no cantinho Dos inscritos Aqui Tá até caindo Aqui não O que já tá ficando Uma bagunça Porque já tem Muita coisa aqui Mas eu não reclamo Que vocês são foda Já falei isso Que vocês são foda pra caramba Mas galera Eu espero que vocês tenham Realmente gostado do vídeo Se vocês gostaram E se vocês quiserem Ainda que eu continue Abrindo cartinhas Fazendo Tendo esses daily vlogs Aí Que Mano O feedback de vocês Tá animal Mas se vocês quiserem Ainda mais Por favor Deixa o gostei Adição seus favoritos Não se esqueça De se inscrever Nesse canal aqui Porque Se vocês estão gostando Eu vou fazer mais né Agora se vocês não fizer Eu vou achar Que vocês não querem Então deixa o gostei Aqui Desce aqui embaixo Dá o like Vamos tentar Bater 50 mil likes Aí nesse vlog E é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Tchau 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 tchau